Famoso o desfile do St. Patrick's Day de Montreal está de volta depois de ter sido cancelado nos últimos dois anos devido à pandemia. A comunidade irlandesa da cidade vai assim celebrar o festival anual no domingo 20 de março. A organização Montreal United Irish Societies fez o anúncio na última segunda-feira. Só começou a parecer muito bom nas últimas duas semanas. Portanto, sempre planeamos um pequeno desfile que será principalmente de comunidades irlandesas, disse Kevin Tracy. Tracy disse também que o momento foi perfeito, pois espera-se que muitas restrições face à Covid-19 sejam levantadas em toda a província até 14 de março. No entanto, com um prazo reduzido e a falta de preparação, o evento vai ser reduzido este ano. Os organizadores estimam que cerca de 500 pessoas vão desfilar, a maioria da comunidade irlandesa. Nos melhores anos, cerca de 3 mil pessoas se juntavam à festa. Ainda de acordo com Tracy, os carros alegóricos do desfile não vão circular pela St. Catherine Street este ano. A rota do desfile vai ser um pouco mais longa, estendendo-se ao longo da St. Catherine Street, da Lambert Close Street, até à Union Street. Vai terminar em frente à Loja Bay. O desfile número 197 também vai começar mais cedo, às 9h30 da manhã. O objetivo passa por trazer-se uma atmosfera mais familiar. No, I'm not, actually. I understand.